Boa noite tio Chico, tudo bom? Sou Leonardo, te acompanho aqui de Fortaleza Tio Chico, lá vai a pergunta Será que a Honda futuramente vai utilizar esse motor da nova CB300 na XRE? Porque não faz sentido nenhum, a Honda tem produção de dois motores de 300 cilindradas diferentes Ainda mais um motor como o da XRE, que é entre aspas ultrapassado Tem a fama de trincador, eu mesmo não compro XRE por conta dessa fama E fica aí a indagação, será que futuramente a Honda vem a substituir esse motor da XRE300 por esse novo motor da CB? Valeu tio, um abraço Um beijo Leonardo, de nome estranho Ele tá até ao vivo aí, beijo Leonardo Seu nome é estranho Mas também não posso falar nada que o meu é também Tá tudo igual É o seguinte Leonardo Malacarne Que nome viu velho Eu não posso falar nada, mas seu nome é feio Mas tá bom Ó, fi, eu não sei Eu não sei mesmo, mas eu espero que a Honda pelo menos bote um motor diferente aí na XRE Porque eu não vejo por que fazer esse downgrade de potência O motor da XRE tem 25 cavalos, 25,6 cavalos E cair pra 24 cavalos e meio É um cavalo a menos Isso é significativo, tá? Um cavalo, mas tem seis marchas Não importa, velho Vai perder um cavalo Entendeu? A moto é mais pesada A XRE é mais pesada do que uma CB300F Tem que pensar nisso também, tá? A moto é mais pesada Então isso, além de você perder um cavalo de potência Você vai ter a relação peso-potência prejudicada Então, eu acho que a Honda, ela tem planos melhores e maiores pra XRE300 A gente viu aqui no motu.com.br E eu vou... Vamos lá, vamos especular aqui E aí pra isso tudo vocês sabem, né? Não há medo Aviso de especulação Aviso de especulação Aviso de especulação Desgraça Aviso de especulação Desgraça Vou deixar mais tempo Só porque o menino reclamou Mais um pouquinho Só mais um pouquinho Pronto, eu deixei mais um pouquinho Porque teve um rapaz Que ele disse que tá muito chato Não importa Entendeu? Porque o intuito é perder inscritos Delícia, hein? Opa! Perdeu a gente falar Enfim, tá bom? A ideia é essa mesmo É incomodar Vamos lá Motu.com.br O portal do motociclismo brasileiro Hoje o portal mais relevante O resto é... O resto é bom Mas esse é o mais relevante do Brasil E claro, o homem mais bonito do motociclismo É ele Rafael Mioto Eita! É o homem bonito Lá do motociclismo Um beijo aí Toda a equipe do motociclismo As pessoas maravilhindas As pessoas maravilhindas E o homem mais bonito Claro Do motu Rafael Mioto Miotão Tá aí, ó Honda CRF 300 L Trail raiz Ganha nova cor Tá bom Vamos ignorar esse título Que ficou, né Tipo Aqueles títulos normais, né De quando a Honda Faz o seu lançamento De cores cabriocráticas Inoxidáveis E adesivos hipnotizantes Mas tá bom Miotão tem moral de sobra, tá A atualização 2023 da moto Foi apresentada na Europa Para a nova temporada Modelo também recebeu Novos protetores de mão Conheça detalhes Rapaz, a bicha é bonita, viu Desgraçada Mas não vem pra cá Demonha Moto linda Olha E esse motor É o motor do capiroto, viu Motor capiroteano Como diz O Ed Topzeiro Do canal Aperte Start Ó A Honda CRF 300 L 2023 Foi apresentada na Europa Nesta quinta-feira Primeiro de dezembro Hoje Conhecida por ser uma trail Com aptidões na terra Do que é de costume Neste segmento A moto não passou Por mudanças profundas Nesta temporada Mas ganhou uma nova opção De cor cinza Além de novos Protetores de mão De série O modelo é a evolução Da CRF 250 L Eu testei essa moto Tá aqui no canal Um pequeno demônio, tá Que delícia, gente Meu Deus Que moto Que chegou Obrigado aí O Luiz Otávio Meu patrocinador Da M3 Moto Tá Que tem uma Eu testei lá Fui lá em Limeira Testei Eita E aí ó Que chegou A evolução Essa moto É a evolução Da CRF 250 L Que chegou a ser vendida Por um tempo no Brasil Mas sem grande sucesso Porque era cara Viu meu tão Era cara E ganhou atualização Em 2020 Subindo para a CRF 300 L Em comparação Com modelos XRE 300 E a Marlander 250 A CRF 300 L Se destaca Por ser uma De uso misto Com grandes capacidades Para off-road Contando com apenas 142 kg A moto Possui chassi de aço Com braço oscilante De alumínio Na dianteira Se destaca Um garfo invertido De 43 mm De diâmetro E curso longo Enquanto na traseira O sistema é ProLink Com freios ABS Nas duas rodas A moto conta Com motor monocilindro De cor de 286 cm³ Que rende 27,3 cavalos A 8.500 RPM E 20 E 20 Eu sempre confundo 2,7 né Quilos A 6 de torque A 6.500 RPM Eu sempre dou Umas escorregadas Quando ver a parte Do torque Tem esses 26 aqui Que é newton metro Mas são 27 Aproximadamente 2,7 kg De torque A 6.500 RPM Com tanque De 7,8 litros CRF 300L Possui um consumo médio De 32 km por litro A nova opção Cinza Que se une A tradicional cor vermelha Para a linha 2023 Além da opção Standard Que também vem Na blá 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 A gente já sabe Tá bom Blá 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 Aquela coisa toda Vamos ver as fotinhas Desse pequeno capiroto Por que que eu tô mostrando isso? Pra poder continuar Meu raciocínio da XRE Olha só Arrefecimento A água Temos um radiador A água aqui Olha que coisa linda Radiador A água Será que Uma moto dessa Cairia bem No motor Motor desse Na XRE 300 Será? Será que iria encarecer? Será que a Honda Vai botar O motor da CB 300F De 24 cavalos e meio Numa moto mais pesada? Será? E aí vem O meu questionamento Gente Eu acho E aí Como eu fiz lá O alarme de especulação Né? O alarmezão Né? De especulação Entendeu? Como eu fiz o alarme De especulação Aviso de especulação Eu acho que Não Acho que não Não vai botar Esse motor da CB300F Porque Vai prejudicar A relação Peso potência Da XRE Posso tá errado? Posso Posso queimar a língua De novo? De liça? Posso Mas eu acho que a Honda Tem planos maiores Pra XRE Até lancei um vídeo Falando sobre isso Mas agora Mostrando pra vocês Que sim Existe um motor De 27 cavalos Motor arrefecido Da água Um motor Bem legal 300 também 286 Motor muito bom Que pode ser embarcado Na XRE 300 Então não vejo Por que pegar Esse motor Da CB300F Que é mais leve Né? A moto é mais leve Que a XRE E botar na XRE Sendo que A XRE Já tem 25 cavalos Vai botar Um motor De 24 cavalos e meio Numa moto mais pesada? E aí? A não ser Que esse motor De 24 cavalos e meio Esse motor novo Que a Honda diz que é novo Que eu acredito Da CB300F Ele tem aí uma margem Pra você aumentar a potência E aí Aumenta-se a potência Pra XRE Pra melhorar aí Pra empurrar uma moto Mais pesada Mas eu acredito Que a Honda Brasil Tem planos maiores Pra XRE 300 E vamos torcer Ou que venha um motor Desse Que vai encarecer Muito a moto Ou que seja projetado aí Um motor 350 Como eu havia dito Mais de 30 cavalos E um motor mais simples Com arrefecimento a óleo Tá? E não arrefecido a água Vamos aguardar Tá bom? E essa aqui É uma singela homenagem Em agradecimento A todos os apoiadores E membros Deste que é o pior Canal do YouTube Pessoal Muito obrigado O nome de todo mundo Tá aparecendo aqui agora E vai aparecer no final De todos os vídeos Desse canal aqui E se você gosta do conteúdo Quiser se tornar um membro Ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no Apoia.se E se você quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão embaixo Seja membro Muito obrigado